Essa menina é membro da nossa igreja Henri das Ostras Deixa eu dar um conselho pra você, filha Todo o talento que Deus nos dá é pra glória dele Você é novinha, cuidado com elogio Porque o mesmo povo que diz Osana, diz crucifica Não esqueça que é Deus Tem colocado você, tem aberto as portas Seja fiel a Deus E aos seus pais, não queira adultizar essa menina Não faça agenda louca Deixa ela ser o que ela é na idade que ela tem A coisa pior da vida é pular etapas Criança é criança, adolescente é adolescente O din-din é um negócio bom Começa a fazer sucesso Começa a ter convite de tudo que é lugar Não torne essa menina uma escrava de música gospel Pais que estão me ouvindo, cuidado no lugar que vai Pra não botar a garota em igreja de picareta Eu sei o que eu tô falando, viu? Deus continue te usando Vamos lá Vamos lá Obrigado.